Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Pustan. E se não bastasse eu ser apaixonada por novelas turcas, de vez em quando ainda acessa o Globoplay e tem uma novela colombiana que eu comecei a ver. E aí fiquei pissurada e eu vou comentar com ela aqui com vocês. Vai ter alguns spoilers, tá gente? Então se vocês ainda não assistiram, ela será lançada 15 episódios por semana. Eu reparei que no original esses episódios tem 60 minutos e na Globoplay tá com 45. Ou eles cortaram algumas partes, ou eles vão colocar mais episódios. Então não tem informação de quantos episódios serão nessa versão vendida para o Brasil. Essa novela passou na Colômbia entre os anos de 2021 e 2022, pelo que eu vi aqui. E ela conta a história de uma milionária chamada Sarah de Roldan. Ela apresenta a família no primeiro momento, ela tá no aniversário dela de 72 anos. A família tá toda ali comemorando, ela tá com bolo, ela tem uma visão do filho dela, Sérgio, que faleceu há 10 anos atrás, ele foi assassinado. A gente já vê que ali a família é toda interesseira. Ela e o esposo são donos de um restaurante, enfim, deve ser um grupo de restaurante bem grande, porque eles são muito ricos. E os filhos dela, é um homem, uma mulher, né? Eles são muito, muito interesseiros, assim, eles não tão nem aí pra ela. Eles tão preocupados mesmo, é coerança, assim como todos os netos. Então, assim, quem sabe se os seus não degenera, todos eles, nenhum vale nada. Bom, o que acontece nessa história também é que ela vai ter a perpétua. A perpétua é o braço direito dela, é uma mulher que tá ali com ela sempre. E ela tem ali um mini altar pro filho dela, o Sérgio, que era um filho que tratava ela com muito carinho. A gente vai ver isso em flashback. Só que o que vai acontecer? O marido dela, que não é uma pessoa muito bacana, vai aproveitar que ela teve uma estafa, passou mal e tal, por causa da lembrança do filho que faleceu. E ela vai estar numa fazenda, né? Descansando. Nenhum filho vai querer ir com ela, vão colocar um monte de empecilho. E esse marido, então, que não parece uma boa pessoa, ele aproveita isso pra mandar embora o braço direito dela, que é a perpétua. Ela vai atrás, então, junto com o Florentino, que é uma advogada, ele não faz tudo dela, super protetora, até meio segurança dela, motorista, tudo. É um amigaço dela ali que trabalha pra ela. E eles vão até onde ele a deixou no dia anterior. Ela fica desolada, que mandaram embora ali a senhora que ela gostava tanto, que era tão amiga dela. Bom, quando ela chega no local, ela vai se deparar com uma mulher chamada Esther. Ela é muito estranha, na verdade. Ela tem cara de picareta, tudo dela cheira a mentira. Ela fica olhando pras joias dela, enfim, né? Ela é uma mulher bem interesseira, assim, logo de cara dá pra ver. E ali ela vai conhecer duas pessoas. O Milan, que é um rapaz que parece ser mega agressivo. Ele parece não, ele é, ele fala, não fala coisa com coisa. E a Luísa, que é uma moça muito bonitinha, mais, assim, recatada e tal, né? Mais quietinha, vamos colocar assim, não recatada, mas mais tímida e que é extremamente educada. Mas desde que ela bate o olho nessa moça, que ela fica encantada. Ela vai estar usando um colar, e ela vai reparar nisso, que é um colar que ela mandou fazer essa senhora pro filho dela, anos atrás, pra dar de presente. Ela vai voltar ao local, porque eles vão ficar pedindo dinheiro, dizendo que são da família da Perpétua, mas ela e o Florentino vão desconfiar que eles são 171, ou seja, são impostores. E eles vão retornar depois pra essa casa, pra falar só com a garota, na verdade ela, a senhora entra, né? A dona Sara. E quando ela vai falar com ela, ela pede pra ver o colar, e o colar ela vira, tem as iniciais do filho dela, mas a data de nascimento. E ela pergunta quem deu aquele colar a ela, a menina responde que foi o pai dela, que o pai dela morreu há muito tempo, a mãe dela também, que ela é criada pela tia. A mãe dela era irmã da Esther, e as duas são filhas da Perpétua. Acontece que a Sara, a Sara Roldan, ela estranha, porque a Perpétua nunca disse que tinha filha. E elas eram muito próximas, então como é que ela nunca disse? O que a gente já fica vendo, assim, logo na cara, é que a Luísa é uma impostora, né? Que chegou lá por ordem do pai dela, que trama uma vingança contra os Roldans, que é essa família. A Luísa, ela vai chegar lá e ela tá arrependida já dela ter ido pra lá, na verdade, né? E porque ela vai ver que a avó, que não é a avó dela, a gente vai descobrir depois um pouco se ela é ou não, ela vai descobrir que a avó dela é um amor com ela, tem super carinho com ela, e por isso que é a neta escolhida, porque ela escolheu a filha do filho favorito, né? Isso que é verdade. Bom, só que quando ela chega lá, logo no primeiro episódio, a gente já tem uma prima, que seria a prima dela, né? Que é uma moça também super nojentinha, que tem um... é super fogosa, ela tá tendo uma onda no meio do negócio, no meio do parabéns da avó, ela tem um noivo chamado Juan Esteban, e esse cara parece que tem um coração muito bom, porque ela tá sempre se preocupando com a avó, falando umas coisas legais, e ela é podre igual o resto da família, só que ela vai se interessar. Então, duas coisas que vão fazer com que ela pense duas vezes no que ela tá fazendo, é o carinho dessa senhora, né? Que é vivida pela Consuelo Luzardo, essa novela é colombiana, e escrita por um cara que é considerado um dos melhores escritores colombianos, então assim, como se fosse antigamente o nosso Gilberto Braga, né? O Aguinaldo Silva, tô falando antigamente porque o Gilberto Braga faleceu, o Aguinaldo Silva tá vivíssimo. Mas enfim, a personagem de Sarah, vou descrever um pouquinho aqui pra vocês, que eu achei no site, ó. A Sarah tem 72 anos, a beleza de sua juventude ainda pode ser vista de família tradicional e de boa posição social e econômica, casou-se com Augusto Roldan, importante empresário com quem fundou uma rede de restaurantes de sucesso, e formou um lar formado por seus três filhos, Nicolas, Maria Consuelo e Sérgio. No entanto, Sarah sente que não teve sorte com eles, pois Nicolas, o mais velho, revelou-se inábil no trabalho e muito tímido na vida pessoal. Maria Consuelo sempre foi rebelde, e teve pouco julgamento na escolha dos namorados, casando-se com um homem interesseiro. E Sérgio, seu filho favorito, foi misteriosamente assassinado quando tinha apenas 32 anos. Esse misterioso assassinato ocorreu no dia em que Sarah completou 62 anos, então, desde então, foi impossível pra ela encarar seu aniversário como uma data feliz. A Luísa, né, que é a Luísa maior dessa história, é interpretada com uma moça lindíssima chamada Francisca Esteves. Aos 19 anos, Luísa é uma fusão de uma menina inocente, uma jovem que teve que crescer em um ambiente hostil de pessoas dedicadas ao crime. A falta de proteção em que Luísa ficou levou Mila a superprotegê-la em todos os sentidos, tornando-se quase como um pai pra ela. Mila tirou da escola e percebeu que sua beleza estava despertando o desejo dos homens, e mais tarde a ensinou a se defender de golpes, treinando com seus amigos quando eram apenas adolescentes, para que ninguém a atacasse. O Juan Esteban, ou sorno, né, que é o rapaz que ela vai se apaixonar, e que é a noiva de uma das meninas lá, da neta, é interpretado pelo Carlos Torres. Esse atraente arquiteto de 28 anos sempre se destaca por sua distinção, beleza física e reputação de executivo talentoso e promotor, e claro, por sua namorada absolutamente linda e sexy, chamada Vivian Roldan, com quem tem a promessa de se casar. O Annes é um rapaz focado, viciado em trabalho e academia, com bons hábitos, excelente curso, sempre respeitoso, tolerante, muito simples, apesar de sua posição social, e como qualquer arquiteto talentoso, tem muito estilo, certamente herdado de sua mãe, uma famosa fotógrafa. O marido, que chama Augusto Roldan, ele é interpretado por um ator muito famoso também na Colômba, chamado Kepa Amuchasteg. Aos 76 anos, este elegante executivo é avô da família Roldan, apesar da idade, Augusto continua vigoroso e ativo, liderando os seus negócios, que nunca se cansa, desculpa que eu estou aluzindo, gente, que graças à sua dedicação funcionam perfeitamente. É um homem com um dom de comando muito equilibrado, que mantém a sua autoridade sem exagerar ou abusar dela, respeitando os funcionários e sendo direto nas reclamações. Evita extremos e é severo quando tenta endireitar as pessoas, como acontece com seu filho, o Nicolas Roldan, então. É um homem de 51 anos, interpretado pelo Juan Pablo Gamboa, o filho mais velho da família. Na juventude foi muito atraente, mas nunca foi um grande aluno, por assim dizer, se formou com relutância e forçado pela pressão que seus pais exercem sobre ele. Mais do que o amor e respeito, ele tem medo deles. Nicolas é petulante, vaidoso, despreza pessoas que estão abaixo do seu nível social e é extremamente elitista. Nisso, ele é ajudado por sua esposa, Rosa Ivone, com quem se casou contra a vontade de seus pais. Rosa Espinhos Ivone, interpretada por Adriana Arango, é uma mulher de 48 anos, esposa de Nicolas Roldan e mãe de Vivian Laura, onde se casava, Rosa era uma mulher de classe média baixa, que usava seus implantos para subir posições e alcançar o objetivo de encontrar um marido rico. Para isso, contou com a ajuda de amigas inescrupulosas, que conheceu o Dan Escola, mas também encontrou forte oposição de sua sogra, Sara Roldan, quem odeia até a morte, embora jure a preço. Lealdade e respeito com toda a hipocrisia que ele ensinou. Desculpa, que eu estou traduzindo aqui do espanhol para o português, agora na hora. Sara continua detestada e não ignora isso, principalmente quando ela se chama Rosa Espinhosa, para ofendê-la, já que ela ainda não a aceita como Nora. A Vivian Roldan, então, interpretada pela Juliette Pardo, a moça é lindíssima, inclusive tem umas cenas de sexo, tem bastante cenas de sexo dela com o rapaz, e ela tem um corpo belíssimo. Essa linda é linda de 24 anos, é a filha mais velha e preferida de Nicolas Roldan, e Rosa Ivone Espinhosa, que não esconde na hora de mostrar sua preferência por ela, ao invés de Laura, irmã mais nova. Não só em sua casa, mas em qualquer outro lugar, está sempre ao lado de Vivian. Vivian tem uma beleza avassaladora, veste-se bem, nunca lhe faltou luxo, e sempre estudou nas melhores escolas. Assim como Laura, ela se formou em Comunicação Social, uma universidade de prestígio, mas não era exatamente uma boa aluna, obteve seu diploma e boas notas, graças ao amante que nunca faltou para fazer os deveres de casa, até escrever com sua tese. E vem babado aí. Laura Roldan é interpretada por Stefania Duque, tem 18 anos, e é a filha mais nova de Nicolas Roldan e Rosa Espinhosa. Laura, apesar de ser uma mina mimada, que viveu no luxo, viajou e estudou nos melhores institutos. A gente tem a Maria Consuelo Roldan, que é a filha também, interpretada por Geraldine Zivick. Aos 49 anos, Maria Consuelo é a filha do meio, e a mais rebelde dos filhos de Sari Augusto Roldan. Ela matriculou-se em diversas universidades, estudando até o quarto grau, sem concluir nenhuma, porque nunca encontrou sua vocação, a quarto período. Ela provavelmente foi feliz na juventude, mas depois de uma decisão terrível, que tomou grande parte, porque encontrou os pais, casou-se com Roberta Alvarado, um homem divertido, e que a persuadiu, garantindo-lhe muito o dinheiro que levaria. Adriana Alvarado, interpretada por Carlos Bais, é o filho mais velho de Maria Roldan, um belo rapaz de 22 anos, com um bom físico, excelente estudo, vaidoso e bem vestido. Por um lado, seu pai Roberto é um homem animado, que se casou, não tem de animado, a gente não tem filho, é um homem feliz, que se casou pelo interesse da fortuna dos avós, e despertou um pouco ou nada, e não tem muito interesse em seus filhos. Por outro lado, Adriana odeia que a mãe não tenha progredido na vida, tendo sempre que depender de Sara e Augusto. Quanto as avós, sabe que graças a eles, tem um lar respeitável, e foi educado com dignidade. Paola Alvarado e Maria José Camacho. Ela tem 18 anos, é irmã de Adriana e Lucas, e filha de Maria Consuelo e Roberto. Sua beleza, ela poderia trazer o garoto de quem gosta, se tivesse um caráter mais amigável. Ela não se dá bem com os primos, de quem sente inveja, e também não pretende trabalhar nunca. Lucas Alvarado é o Gregório, o birro. Tem 16 anos, é o filho mais novo de Maria Consuelo Roldan e Roberto Alvarado. Lucas é provavelmente mais simples dos Roldans. Ele não é obcecado com o dinheiro, como o resto da família, e características que o tornou um garoto legal. Sérgio Roldan, interpretado por Cláudio Catanho, um ator muito bonito, gente. O filho mais novo de Sara e Augusto, assassinado de forma brutal e misteriosa quando tinha apenas 32 anos, no mesmo dia que Sara completou 62. Quando viu, era um jovem problemático, rebelde, romântico, boêmia, vetureiro, mas muito ligado à sua mãe. Bom, a gente tem o Florentino Esparteiro, também, que é interpretado pelo Ricardo Vejo, e 59 anos, é um mordomo da família Roldan, mas também o braço direito. E depois, a atriz que faz a perpétua Batista, é interpretada por Ana Maria Arango, que tem 68 anos, funcionária de confiança de Sara Roldan. Durante muitos anos, ela foi serva muito próxima, cuidando dela de dia à noite. A perpétua morava na casa de Sara, ocupando o quarto do primeiro andar. Raramente, ela se ausentava para visitar parentes, que moravam em um bairro muito afastado da periferia da cidade, que Sara nunca conheceu. Bom, a gente tem a esterdasa, que é essa que diz que é filha, mas que não é filha. Na verdade, pelo que eu ouvi, parece que a mulher está escondida pelos spoilers que eu peguei. A mulher está escondida na perpétua, foi brujada de morte, e ela foi se esconder num convento. Essa estere é golpista. Mulher de 54 anos é amante de Braulio. O que ela mais deseja na vida é que Braulio saia da prisão e fique sozinha com ela, sem Luiz ou Mila, para atrapalhar a vida dela e o relacionamento deles. Ela mal sabe ler, embora seja muito boa em matemática, sem falar no talento que tem para o roubo. Mila, interpretada por Sebastião Osório, é um rapaz explosivo e selvagem, tem 26 anos e adora bicicleta, motocicleta, desculpa. Atraente da cabeça aos pés, Mila exala uma energia sexual que desperta o desejo das mulheres que o veem. Ele é forte, um tanto travesso, intimidador e apaixonado. Embora Mila seja um criminoso de profissão, ele não é capaz de atrair seus amigos ou mesmo delatar seus inimigos. Nem considera uma boa ideia matar uma vítima, como fazem vários criminosos que ele conhece. Bom, gente, eu curti os primeiros episódios que eu vi, não sei se eu vou ter tempo de acompanhar tudo porque eu acompanho outras coisas aqui, mas se vocês gostaram desse vídeo, então fica aí a dica que é uma novela bem interessante. Eu ouvi algumas pessoas falando mal do final, não sei se vai ser um final à novela turca, disse que não gostaram muito do final, mas tem aí a história se ela é neta, se ela não é. Pelo que eu peguei de spoiler, parece que ela é sim a neta, né? Mas também teve um burburinho de que talvez o Sérgio não seja o filho da Sara. Será que é isso? Não sei. Bom, vou ficando por aqui. Beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! 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 Tchau!